Eu quero fazer uma rodada de FT, pra quem fala pra mim assim, Miriam, eu fico sempre no mesmo lugar, parece que eu não saio, eu me sinto amarrada nos mesmos problemas, nas mesmas situações. Então, pra você, eu quero dizer, e eu já falei, a vida dá volta, uma coisa é certa, a vida dá volta. Acontece que muitas vezes, nessa volta que a vida dá, se a gente não aprende, a gente acaba repetindo sempre as mesmas situações. Até a gente entender. E quando entende, é bom, porque a gente se abre pro novo. O novo só aparece quando a gente se abre pra ele. Então, vamos lá fazer uma rodada de FT, inicial, geral, só pra você sentir mais abertura, pra ver o que que tá acontecendo com você? Então, a minha proposta é o seguinte, vem comigo, faz essa rodada, a gente vai se divertir. É lógico que não vai resolver o problema, mas já é o começo pra você se sentir melhor. Ai, apesar de eu me sentir amarrada, repetindo sempre os mesmos problemas, não parece que a vida dá volta. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar de eu sentir que a vida parou pra mim, não parece que a vida dá volta. Mesmo assim, eu quero me amar e me aceitar do jeito que sou. Não vem com essa história da vida dá volta, porque pra mim continua sempre do mesmo jeito. Repito sempre os mesmos problemas. Olho sempre as mesmas pessoas. A vida dá volta, 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 mas tem sempre a mesma conversa. Isso me cansa. Não acho que a vida dá volta a meu favor. Acho que a vida é muito sem graça às vezes. E me apego à minha verdade atual. Que é a consequência do que eu já vivi. Eita vida doida! Será que existe mais pra mim do que o que eu já vivi? Será que eu tenho chance de conhecer o novo? Será que tem algo guardado em mim pra ser visto? Sim, a vida dá volta. E eu quero me abrir pra vida. Eu escolho agora, me abrir pra vida e tirar dela o máximo que eu puder tirar. Vai lá atrás, veja momentos da sua vida que te marcaram, traumatizaram e que te deixam sempre no mesmo problema. Trabalhe especificamente com a IFT naquilo. E eu tenho certeza que você vai entrar no fluxo de uma vida melhor. Às vezes, uma coisinha pequena já faz grande diferença. Faça a sua parte, porque sim, a vida dá voltas. Muito obrigada. Tchau.